O Põe da Seresta Tocam o trompete que ela quer jogar Tocam o trompete que ela e joga, e joga, e joga Tocam o trompete que ela quer jogar Tocam o trompete e vai O Põe da Seresta Ela se amarrou no solinho, no solinho do trompete Quando o DJ tocar, ela começa a jogar Ela se amarrou no solinho, no solinho do trompete Quando o DJ tocar, ela começa a jogar Tocam o trompete que ela quer jogar Tocam o trompete que ela quer jogar Tocam o trompete que ela e joga, e joga, e joga Tocam o trompete que ela quer jogar Tocam o trompete e vai Tocam o trompete que ela quer jogar Tocam no solinho, no solinho do trompete que ela quer jogar